O que é isso? Eu vou deixar de deixar de deixar de estar aqui. É... Chato pra caralho. Não deu mal. Pare de dar Viper. Joga, eu vou já. É esse que é o Metal, gai. Forou Metal. Mais um Metal, Jett. Você é a de Negro. 55, 7, DD. Meu peito, velho. O que é isso? Caralho. DD tem, DD tem. Em double. Eita tudo, velho. Tem mais, meu. 3B. 3B, 3B. Dentro do bomb e fora do bomb. Aparelha. Mais meio. Spike na B. Rastou-se a 1G. Vamos ver. Esse deve estar meio. Meio. Vamos HL. Só pode ser um mini-boo aqui no meu time, mano. Ele fez um Q de meio. É Q de meio. Fechei. Me ajudaria a passar, gente. É. Meio. 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 114, Jett. Dois ou três, mesmo? Mais dois, mais dois. Mais três, mais três. Mano, esses caras tão demais. Spike usou. Vai até que horas? Uma, duas? Coisa. Na real, isso é só de primeiro tempo assim. Se a gente não tomar nenhuma play de primeiro tempo, os caras vão pensar mais. Todos nós que eles estão ganhando é a Jett combando qualquer recurso com o Kayle, pegando vantagem, igual eles pegaram aquele round no B. 2 andos seguidos no meio e agora não. Se a gente não tomar uma play de primeiro tempo a gente ganha. Bang meio, spot meio. Meio. Eu vou avançar a D aqui, tá? Ah, o cara vai morrer. Tem meio subindo meio. Correu pra trás. Voltou, ele voltou. Vai subir L aí, tá? Vê a parede B. Pra trás, daqui é a parede. Vai a parede. Entrada no meio. Estrada no meio. Guys, muito recurso. Toque, parede. Abre o drone. É, Ninho. Ninho, vai abrir Ninho. Trota, guys. Vou sair agora. Pode ter entrada pedra, de fato. É metal aqui. Tá? Fá. Fá. Fá, Duke. Fá. Fá. Divir down. Divir down. Fá, só ele. Fá, só ele. Fá, só ele. Fá. Fá, só eu vou atar aqui na caverna. Fá, só estou aqui. Ele vai cometer a base, cuidado. Ainda bem que não parou, parei de dar viper a galera, é split metal. Ainda bem que não parou. Ainda bem que não parou. Eu acho que ele nem consegue mais plantar, eu acho, a bomba. Eu vou sair daqui correndo. Corre lá, corre lá. Cuidado aí, pump, ele ter voltado aí. Se matar lá, eu fico vivo. Dei três, irmão. Mano, não entra mais. É fake, é fake. Ele não botou a parede A, mano. A parede está onde? O cara vai voltar na tua, aí, pump. Garagem. Dei drone. Passou para a esquerda, tá? Passou, 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 deu forte. Daqui veneno nele. Garagem, 40. Proleiro, foi mal. Vai ser split metal. É, drone na caverna. Drone na caverna, vai te estar ganhando. Mano, o Sighter Coringa está na A aqui, galera. Vai cair minha parede, galera. Oi. Nilba. Tem um Nilba, eu estou chegando com a sua filha, esperar um pouco. Quem é Nilba, gobeira? Quem é Nilba? Um Nilba e um bomb. Tem um Nilba, né? Um e Nilba. Nilba o outro. No bomb. Ele está em forro. Calma, calma, moleque. Está sem nada. Está sem forro. Quebra ele. Vamos lá. Ah, menos 80. Perdemos, perdemos. Vai. Ele vai falear para ela. Facafina, facafina, facafina. Volta, volta, volta. Volta, volta, volta. Como agora pode ter avançado, cuidado. Feliz você, Alia, cuidado. Não, eu vou falear a parede e vou ficar ali no parede. Solva a metal. Eu sputei, vou quebrar o fio aí. Está só tão ruim. O que é que ele vai sair? Ah, não tem nada. O cara se botou. 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 O Zanato deve estar de mira aqui. Eu acho que ele comprou o scout. Ele deve estar de scout. Eu acho melhor. Vai ter uma escada, eu acho. Eu não sei. Tem um cara aberto aqui na esquerda. Tô beitando pra você. Pode estar em qualquer lugar do meio. Não deu pra entrar. Avanço costas, janela costas. Eu vi ele na base. Ele tá sem arma. Ele tá sem arma. Eu vou abrir aqui. Opa. Opa. Cara, tô na Disney. Deixa aí o Luquinha aqui. Vai lá pra B vocês. Vai pra B vocês. Vou botar aqui... OTP pra B. Eu vou ter que colocar a parede aqui, senão vai ficar muito óbvio. Eu vou botar aqui. Eu vou botar aqui. Da TP, pega ele. 3D. Tem uma Viper, tem uma Viper também. Vamos entrar aqui, eu tenho ultimo. Vou botar. Vou dronar, vou dronar. Vou dronando ele. Valoriza aí, guys. Tem um pedacinho de novo. Tem um pedacinho de novo. Tem um pedacinho de novo. Calado ruim. Aí. Cara, base, mas eu não botei fé, velho. Atrae de você. Um, na parte, vale não. Esse vai chegar base, só. Vai, gobeira. Vai, gobeira. Vai, gobeira. Vai, gobeira. Ele tá de xerife. Vai, gobeira. Quase só a mira? Eu dei de 40. Nossa, nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Nossa senhora. Dias, ela morre. Meu Deus. O gobeira tá pirando muito. Eu caio. Tem um água. O Q tá na B. Aterroda, ok. Um base e um ponte. O Q tá na A. Nice. Bíjate! NECUDA! O Q tá na B. Bom trabalho, galera.